Deus, ela foi capaz de me pedir pra entender Volume 3 é o terceiro álbum da dupla sertaneja Rick Renner Lançado em 1995 pela gravadora Chantecler Nas faixas do LP são ao todo 12 canções O show não pode parar Bandida, quero te amar assim De mal com você Labirinto de amor Mar de rosas Só quero te dizer Saudade matadeira Você na minha vida Simplesmente a mais amada Diga que eu tenho uma chance Não faz assim comigo A canção Só quero te dizer Foi sucesso com as mineirinhas em 1994 E nos anos seguintes Além de Rick Renner Chico Rei Paraná e Roberta Miranda também regravaram O álbum foi produzido por Manuel Nenzinho Pinto As músicas que tocaram bastante nesse LP foram Bandida Só quero te dizer De mal com você Saudade matadeira e o show não pode parar Saudade matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso Já falei pra você Já falei pra você Tchau 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 Tchau